Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um Transição de Carreira aqui do CodemTV. A ideia desse quadro é trazer pessoas inspiradoras, pessoas que não eram da área de TI e vieram para a área de TI para ajudar de alguma forma você, trazer a experiência delas, inspirar você. E assim, eu sei que tá numa época difícil, tá rolando muito layoff, a gente tá no ano de 2023, em fevereiro, então já tá rolando bastante layoff, mas reflita com esse vídeo, com a situação atual e caso queira vir para a TI, seja muito bem-vindo, beleza? Bom, começando aqui esse quadro, eu vou estar apresentando a pessoa, então existe uma dinâmica de perguntas e respostas, então eu vou estar começando agora com ela, tá? Bom, qual é o seu nome? Camila. Camila o quê? Camila Martins. Com a sua idade, isso é opcional, tá? Tem gente que não gosta de falar. Ah não, não tem problema, eu até gosto de falar, porque a galera às vezes se apega muito nisso na hora de fazer uma transição. Então, eu tenho 33 anos, eu fiz a transição de carreira com 29. Perfeito, que já tava combinado, tá gente, que era a segunda pergunta e ela já comentou que ela fez com 29. A outra pergunta é, antiga formação, caso você tenha? Tá, eu sou formada em Direito, mas divulguei por uns 5 anos. Tirou a B? Sim. É mó treta mesmo que nem falam, tipo, tirou a B e pá... É, é mó treta. É mó triste, né? Tu faz a faculdade, mas, modo de dizer, tá gente, não sinto ofendido que a gente vai vendo, mas parece que, pelo menos vendo de fora, eu vendo de fora, parece que se você fez a faculdade, mas não tem uma B, não adianta nada. É, mais ou menos isso. É, foi triste isso. Bom, qual a sua... Você já trabalhou com o quê? Antes de ser advogada, eu era bancária, e já tentei também criar uma marca aí de produtos sustentáveis e aproveitar uns retalhinhos da confecção da minha mãe. Ah, que legal. E depois, é... decidi ir pra área de TI. E sua antiga profissão, antes de você vir pra TI? Eu era... eu advoguei. Advoguei por 5 anos. Depois da transição, eu tava pegando alguns casos e estudando pra fazer o bootcamp. Tu que defendia ou tu que acusava? Ah, eu defendia. Tô muito bom. Tô me acusado. Então, se a gente ia precisar defender num debate do formato da live do Quando na TV e ter que defender o Android, já tem um advogado pra chamar. Então, e a sua tua profissão hoje? Eu sou desenvolvedora Android Jr. Tá. Como você iniciou o estudo? Como que foi esse segmento aí da transição? Você acabou de falar do bootcamp, né? Mas como que foi esse início? Beleza, vou ter que estudar. Estudo o quê? E como eu tô transitando? Na verdade, foi a influência da minha irmã. E ela também tava fazendo uma transição de carreira. E aí, ela tava estudando. E eu vi o que ela tava fazendo. Gostei também. Eu já gostava da área de tecnologia. Eu tentei juntar o direito com tecnologia, né? Fazer ali um direito digital. Mas não rolou. Eu achei mais interessante o que minha irmã tava fazendo. Aí eu fui junto. Aí, de curso, você fez esse bootcamp? Então, de curso eu fiz o bootcamp. Esse do bootcamp eu tava estudando pelo curso em vídeo. Não sei se eu posso falar. Do Gustavo Guanabara. Pode. Aqui a ideia também é divulgar pessoas que tão ajudando de alguma forma a comunidade. Pode falar. Quem é o vídeo? É do Gustavo Guanabara. Eu curso em vídeo. Da hora. Eu assisti bastante. Foi bom o curso? Foi, foi. Ajuda bastante. Até hoje eu volto pra ver algumas coisas que às vezes eu tô com dúvida. Eu sei que o jeito que ele explica é o jeito que eu entendo. Ai, que bom. Eu vou até, se eu lembrar, vou deixar também no comentário aqui o link dele. Depois você me passa também. Porque, enfim. Que eu acho que é legal também divulgar as pessoas que tão ajudando outras pessoas. Com certeza. Bom, qual foi o maior desafio quando você entrou, teve o BAC, né? O primeiro, é eu falar, o primeiro, o primeiro, é, o primeiro, o primeiro impacto aí com a, com o contato com o TI. Ah, eu acho que foi entender o que eu tava fazendo. Porque era uma coisa muito diferente, né? Eu tava no direito, não tinha nada a ver. E, de repente, eu tava ali com um monte de código e HTML, CSS, JavaScript. E, meu Deus, o que que é isso, sabe? Então, até assimilar o que que eu tava estudando, de fato, o que que eu precisava, foi um sustinho no começo. Houve algum tipo de preconceito nessa transição com o pessoal? Olha, eu não senti nenhum tipo de preconceito. Então, eu nunca passei por isso na área. Tá, bom, isso é bom. Tem gente que passou já. Sim, sim. Por que você escolheu essa área? Por afinidade. Eu gostei, eu achei uma área interessante e não vou ser hipócrita. Uma área boa, com boa remuneração e com muitas oportunidades. Talvez nem tanto hoje em dia, por causa do lay-off, mas daqui a pouco volta. Mas vai voltar, vai voltar. É, daqui a pouco volta. O que você mais gosta nessa atuação hoje? O que eu mais gosto? Ah, dos desafios, sabe? De ser uma coisa dinâmica. Não é a mesma coisa sempre. Então, eu, né, tô falando por mim, eu acho legal ir atrás, pesquisar e fazer acontecer, sabe? É uma área que eu percebi, pelo menos vindo do direito, eu faço algo e eu vejo o resultado logo, tá? Isso é foda. Quando você estuda uma tecnologia, qualquer coisinha, você meio que coloca no dia seguinte, às vezes, né? Isso é muito foda. E isso é uma coisa que eu também gosto bastante. Sei lá, qualquer coisa. Tudo que você estuda, bom, eu não sei como você estuda, mas eu normalmente não estudo do nada. Ah, acordei, ah, tô afim de estudar. Geralmente tem que ter um objetivo, ou porque eu estou estudando aquilo, vou estudar. Mas é muito recompensador, porque depois que você estuda, você já aplica. Você também é nessa linha também, nesse tipo de recompensa? Sim, sim, é nessa linha. Porque quando eu tava no direito, eu só vi o resultado das coisas dois anos depois. Então, eu desisti. Eu falei, não, eu quero algo mais dinâmico, sabe? Que eu consigo ver o resultado logo e que depende só de mim, entendeu? Mas assim, dessa transição de direito, que foi cinco anos, né? Foram cinco anos. Cinco anos, mais o AB, que sabe Deus como que foi essa o AB. Mas valeu a pena nesse processo? Hoje, você olha pra trás e fala assim, tô tranquilo, tá de boas? Tá, tá tão de boas que eu cancelei meu AB. Cancelou? Tem que ficar pagando todo ano? Tem, tem, tem anuidade. Caralho. E tá de boas pra ti, valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Eu não me arrependo do que eu fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei. Ótimo. E pra quem tá assistindo esse vídeo, que conselho você daria pra falar assim, ó, olha pra câmera aqui, olha pra nós e fala assim, vou te dar um conselho agora nessa parte da transição. Que conselho você daria pra ela? Olha, tem várias coisas que eu queria falar. Pode falar todas. Acho que a gente nem tem tempo pra isso. Pode falar, pelo menos, os tópicos dela, se quiser. Pra ter paciência. Acho que é uma coisa que poucas pessoas falam, mas eu acho também que é importante fazer terapia, porque a gente se compara muito. Isso é um problema muito grave na área, né, da gente acabar tendo até que, acaba desistindo e não desistir. Não é fácil e não terceirize suas decisões. Quando você chega na área, uma coisa que eu ouvi na época foi, ai, mas na primeira vez, assim, que eu comecei na área, ai, você tem perfil pra ser Scrum. E não foi, assim, não tô, né, pelo amor de Deus, nada aponta a ser Scrum. Mas eu queria ficar no código. Eu falei, ah, mas você é uma pessoa organizada. Aí eu pensei, mas por que você não pode ser organizada no código? Então, não terceiriza, sabe? Se é isso que você quer, corre atrás, tenha paciência, estuda. E, em relação a essa época de lay-off, se prepara agora, porque quando o mercado reaquecer, vai ter oportunidade pra você, sabe? Então, é estudar agora pra estar pronto quando essa oportunidade chegar. É uma forma de ver o copo meio cheio, né, pra quem, de fato, tá fazendo a transição. Talvez seja até o momento de se preparar pra quando as portas abrirem de novo com força, né? Sim, sim, que vai abrir, tenho certeza. Né? Bom, a ideia desse quadro era esse. Obrigado, Camila. Então, se você gostou dessa experiência ou tem alguma experiência pra estar comentando, deixa nos comentários. Eu sempre esqueço, mas se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa o like. Isso ajuda muito o Codando TV a crescer. E caso você também esteja assistindo e quer participar também com a gente, é só entrar em contato. Beleza? Obrigado, viu, Camila, pela participação. Obrigada a você, Rodrigo, pela oportunidade. Valeu. Valeu. Pera aí, Rodrigo, dá um corte no seu. Tá. Você diz... Meio que... Tipo, se você... Tipo, tá. Tipo, tá. Tipo, tá. Tipo, tá.